Olá meninos, a história que eu vos vou contar chama-se Eu Consigo. O bebê urso recebeu uma mochila novinha em folha, linda e colorida. Apenas tinha um problema. O botão verde era demasiado complicado para as suas pequenas patinhas. Mas o bebê urso não desistiu. Tentou e tentou durante toda a manhã, com um jeito para aqui, outro para ali, até que por fim. Mamã, olha para mim, disse finalmente. Eu consigo abrir e fechar a mochila. Que ursinho tão esperto, elogiou mamã. Porquê é que não colocamos lá dentro os livros para devolver na biblioteca? Eu consigo, exclamou o bebê urso, enquanto enfiava todos os seus livros na mochila, que ficou um pouquinho pesado demais. E o bebê urso caiu e fez... Ups! Estes são teus, disse a mamã, ao retirar alguns livros da mochila. Foi buscar o casaco e começou a vestir o bebê urso. Não, eu consigo, disse ele. Puxou a manga para aqui e para lá, apetou aqui e acolá e passado um pouco. Já está, não falta nem o botão. Vamos passear, Bernabé, disse ele ao seu coelho de plus. Anda! A meio do caminho, tiveram de atravessar numa passadeira. Eu consigo carregar no botão, disse o bebê urso todo animado. Mas alguém carregou primeiro. Eu queria carregar no botão, resmungou. E continuou o resto do caminho, amoado, ao lado da mamã. Já na biblioteca, o bebê urso correu à procura do livro que escolhera para o Bernabé. Mas este estava guardado num sítio muito alto. Não te preocupes, Bernabé, disse o bebê urso. Eu consigo lá chegar. Ele bem se pôs em bicos de pés, mas não conseguiu chegar à prateleira. E depois saltou. E saltou. Mas depressa percebeu que não o iria alcançar. Oh! Suspirou o bebê urso. Ele queria mesmo ir buscar o livro sozinho. O bebê urso teve então uma ideia brilhante. As almofadas poderiam servir de escada. E assim, juntou-as, trepou e trepou. Mas, quando estava mesmo quase a agarrar o livro, a sua escada começou a abanar para a direita, para a esquerda. Oh, não! Gritou o bebê urso. E caiu das almofadas abaixo. Pluf! Mamã! Chamou ele. Oh, bebê urso! Disse ela. Tejas de ter cuidado. Eu não consegui chegar à última prateleira que choramingou o bebê urso. A mamã deu-lhe um grande abraço. Tu já consegues fazer muitas coisas sozinho. Mas, às vezes, quando algo é demasiado difícil ou perigoso, deves pedir ajuda. Tens razão! Concordou o bebê urso. A mamã levantou o bebê urso até ao fim da instante, para que chegasse ao tão desejado livro. E depois, enquanto o bebê urso e o Bernabé viravam as páginas, a mamã lia as palavras. Por vezes ter uma pequena ajuda, também sabe bem. E quando a hora de regressar à casa chegou, o bebê urso arrumou a sua mochila e ajudou a mamã a vestir o casaco. Eu consigo! Exclamou. Obrigada, bebê urso. Disse a mamã a sorrir. Muito orgulhoso o bebê urso caminhou para casa a saltitar e a cantar. Um, dois, três, todos juntos, vamos lá. Eu consigo, eu consigo. E mostro à mamã e ao papá. Sou esperta e persistente. Tendo sempre algo diferente. Se uma dificuldade aparecer, sinto-me seguro. Por saber que posso sempre contar contigo. Vitória, vitória. Terminou a história. Vitória, vitória. 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 Obrigado.